E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, então bora lá reagir as batalhas, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 Opa, Landa, o que que foi? Você tá no FIFA, mas a internet, ela tá gravando Sim, o FIFA tem a perna quebrada, eu não sei se você já diz, não merece Só que você sabe o Tabi, manda a rima, agora a rima dele em free stress Você falou a rima, agora você já se esquece Sim, o FIFA tem a perna quebrada, se eu falo de rua, você não conhece É, mas se era ruim, então vai no FIFA Eu não tô entendendo esse cara, acho que a mente dele é FIFA Mas se ele quer falar de FIFA, tá ligado que agora ele pede Eu te mato, pum, pum, com o latim do Zulusão Video Game Eu tô aqui no Luzão Video Game, porque agora você já tem feio Paralho, Zulusão é diferente, cabelo branco e tu vai tremer Aí eu foda, aí você ocupa o papel É porque a FIFA também é minha rua, a garrafa de coca parece o meu pé Ué, ele quer falar que eu não pareço o Zulusão Sendo que o Zulusão é inspiração, ele faz improvisação Ele fala que eu sou o Zulusão, mano agora eu não me calo Olha só quem tá falando, é a compra do faião do São Paulo Ué, bate pau Agora contra o padrão na final, você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar que você tá na contramão Você acabou de passar e não devia ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro, mandando um more round de vacilão Porque eu acabei de ver, julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é, você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal, porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o padrão vai ter que bater em você Tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome, você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida, eu com rima sou a maior solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano, sabe que você se prepara Eu bato no girado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo, analisando a batalha mano E vendo a minha punch, você já não se garante Por isso que agora mano, eu vou mostrando que você é irrelevante Eu sou iniciante, te bato nesse instante Agora não é meu mano, por isso que eu sei E hoje eu vou avante Já que é pra analisar o round do prato Todos eles são assim, tem só uma punch Mesma terminação, eu com rima fita E você falando de matar ou de morrer E na verdade mano, quando você ganha Geralmente tem uma pica na panela pra você Só piloto isso não vai ter Por isso, hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez é o dia que vice-versa É isso mesmo, é bom eu estar no chão Pra olhar em volta e ver quem vai estender a mão Eu já vi você, que eu sou de SP E hoje eu te bato como MC Eu sei que te ganho, eu nunca ganho a primeira fase E eu queria sim, eu queria passar Eu queria bom, queria coisa fácil E me chamei você Porque eu sei que se quando vem rimar Você nunca tem nada pra dizer Porque eu sei que você nunca fala nada E tudo que fala pra mim é um crime Não é a máquina que a gente usa Sim, é a cena que mora que te define É por isso que eu não te respeito E seu peito sempre que eu atiro E realmente uma caminhada você tem E eu até adivino Só que não é questão de maquiagem Porque eu mano, tive que começar E é por isso que eu posso afirmar Já era palhaço sem se maquiar O cara era palhaço Esse mano ele é pego Ele tenta mais, ele tá se roubendo um ego Ele desafiou o Samuel Falando que é fácil Por isso o cara é negro Demorou, irmão Agora você apanha Porque seu vento não consome Outros percam em um palhaço Quem sabe que é palhaço O que fez aqui é sujeito homem Então, você não é o seu rato Fica debaixo da sua fusão Você acha que eu pego pra você Porque você é vacilão? Não, eu vou usar maquiagem Demorou esse mano eu vou matar E você? Não usa, nunca vai usar Não fica bonito nem se você usar Você quer um delineado pra ver Se vai te ajudar? Não, calma eu acho que não Mas eu vi que você tentou atacar Calma, irmão Sabe que eu faço um verso Isso é faixa de casa Sim, você me viu começar Respeita quem foi que ensinou essa cara Bate palma aí, família Zero de rima Muito jato ter escutado esse pique Zero de autoestima É, eu queria colar aqui E sentir um pouquinho de adrenalina Mas parece que nós não achamos a rima boa Desses caras nem na clandestina Papo reto desse jeito já fica chato Eu não sei o que vocês querem Realmente eu acho que eu sei Eles quer para embaixo Embaixo é do pé Só que, pelo visto Lugar de verme é esse que é É, e hoje esses cabaços Vai sair Maluco pedaço em belé Maluco tá em pedaço Liga pute o fio Pra eles salvarem vocês Vai virar tipo uma pizza Só que nem em oito É em três Corto em dezesseis Pedaço com a katana do japonês Realmente vocês vai ver Que o samurai colou terceira vez Calma que agora eu acerto o flow Ok Paro pra mim respirar Se odiou minha referência Porque copiou Então, eu quero até saber Se eu pegar a katana Hoje o gordinho tá com fome É, legal saber que você não é indigente E saber que a minha escada Hoje tem um sobrenome E também tem uma grande barriga E já que o japonês colou pela terceira vez Eu tô com a katana e corta a cabeça da ida Irmão Você não continua não E é por isso que é vacilão É claro que todo mundo já conhece sua cara Quem que não conhece o gordinho chorão? O gordinho chorão Que acha que a vida é um filme Mudou pra um anime Você até é o japonês Então vou falar um nome pra você Sugiro que cê rime Sugiro que cê bata Sugiro que cê parta Sugiro que rime Pois eu me sinto esparta Pode todo mundo me criticar Mas precisa ser um primeiro pro segundo Seu mal prato É, é realmente irmão Porque você falou mal Mas depois cê completou pra botar a mão pra cima Eu recomendo que cê solte a katana do japonês E pegue sua mão e comece a fazer rima Porque senão cê vai só pegado Entenda o cuzão Por isso eu sei quem é É claro que geral conhece a sana do prado Porque eu vou botar sua cara embaixo do meu pé Tentiro 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 Olha o Younger te matando Trazendo um verso em cima do plano Eu vou te amassar Realmente cê falou do meu EP Meu trabalho musical que vai me ajudar a crescer Depois que eu te bater Exagero o limite Meu mano não se irrite Te convivo pro beat Pro próximo EP E pra você ser bom Não fica triste não Depois te dou meu moletão É ruim de mão Vou ser fraco E não embraja Cê nunca mandou um moletom para minha casa Ele sempre falou E não manda sua desgraça Ele promete muito Só que não entrega nada Eu vou cobrar E se não mandar o moletom Vou te matar Porque essa porra é sem corte E vou usar seu moletom Na próxima que eu te amassar na roce Eu vou te mudar o meu som Sabendo como eu digo E repito que cê é bom Vou usar o moletom seu Ou meu camarada Um tiro na sua cara Na calçada estampada Tá estupendo a cara Na calçada estampada Se ouvi Sua música foi divulgada Eu sou um bom amigo E nem jogo na sua cara Porque essa morte Divulga o seu som Nessa batalha Cada vez amigo Você é um amigo Caralho E eu creio que você pode gostar comigo Por isso que eu vou até amanhã Esperava o aniversário A cara ia encontrar um fã Eu sou fã pra caralho E com certeza Eu sou fã do seu trabalho Hoje na noite Eu completei meu vínculo Eu saí da Bahia Vou parar Matar meu síndrome Mas eu não sou fã Eu sou meu muchinho Você tá bom Não tá vendo Por isso que agora É verdadeiro É matar meu índole O Jaya Luke Só que ele perdeu primeiro Ele perdeu primeiro Que hipocrisia Você não vai perder Para o Jaya da Bahia Mas não adianta Fica puto O mestre não te bateu Só que ele mandou Substituto Eu cresço, percebo que é um funeral Se não atira direito no degrau Fazer meu verso no instrumental Na trabalho eu tiro de farapau Nunca perco o endereço Sabe, mano, esse é meu preço Independente Boto minha vida no jogo Porque eu tô aqui É desde o começo Eu passo perto Canto com Alexandre Empiriz O capelo de cada cor Essa é a dupla do arco-íris Oh não, não Tô uma turra bem divertida Hoje você vai ter uma derrota Bem colorida É a dupla do arco-íris Só na faixa de gaza Aeponei maldita É hora de voltar pra casa E as rimas tão contantes Cê sabe que isso é perto Independente Não ganhar da gente O Smurf e a Smurfette Demorou, mas agora Você é só um sequela Porque eu tô o preto Que falta na aquarela Você escutou o beat A rima tá tranquila A gente quer mulher pra caralho Ela não anda Ela desfila Muito obrigada Você é maravilhoso Ele é maravilhoso Cê sabe que agora Mano de escarrilho Você rima tão ruim E na batalha é um time Que troca de filho Foi isso Que agora Você tá vindo ao fã de pá Eu me preciso falar muita coisa Que eu sou sua mãe Cê vai me respeitar É, tem que respeitar Porque você não tem provisado Já quem tá dozando De você é o arrumado Entre Jamoel Esse dinheiro Foi rejeitado Eu sou original E o otário Foi adotado Essa daqui vai ser a função Pelo ser rap improvisado Você não valeu a minha gestação Mas tudo bem meu mano Cê sabe que eu sou sagaz Eu vou ter um outro filho E ele vai rimar bem mais Mano, você é um cara simbom Isso aqui todo mundo notou A diferença entre eu e você É que na batalha eu faço questão De mostrar tudo aquilo que eu tenho Não fico só com auto-afirmação Traga um MC mais competente Sem eu, Barreto, Guri e JP Só que nós quatro estamos rimando E poucos se fodendo para você Esse cara é otário Não adianta eu mato com vocabulário Eu só ganho quatro afirmação Mas tu ficou nome de vários Barreto, JP, Guri, Dudu Eles se fodendo para mim Então imagine pra tu Eu não tenho nome de ninguém Eu apenas falei do que eu já fiz De toda minha história É dor, sofrimento e cicatriz Já que você pôr na sua moto Isso é uma guerra de titã E na batalha eu te derroto Mas você vai virar meu fã Porque não adianta Porque nessa pista eu tô na condução Mas quando o assunto é ganhar batalha Você não tem habilitação Mas agora o papo é sério Eu valorizo todo o critério Eu tava com a moto na pista Te dirigindo para o cemitério O que? Tira Como é que eu faço? Meu mano eu vou provando Que eu tenho Merda passo até porque já cortou Beleza, sou MC Não vai aí que você é foda Quero vir fazer seu frio Na verdade mano Você tá ligado longe Porque eu passo Por causa que eu vejo MC na frente E eu já passo por cima Fazendo rima Por causa que você tá ligado Eu tenho muito mais que adrenalina Por causa que você sabe Que eu te iludo Eles só tem speed E fonte dentro Eu tenho conteúdo Agora eu chego nessa base E o negócio não decora Agora você sabe Que é representatividade E ele falou Que eu não conheci É a nova geração de verdade Agora meu mano Você sabe No meu fechado Você não tem ideia Fé Ele falou Que quer ver a nova geração de verdade Então vamos ver Nós dois se mandam na aldeia Bate o patrão no chamoel Esse MC que é arrombado Que fala uns vaguinho na batalha O sabote dele neado Parece aqueles mano que fala Adoro rap Pega uma viagem Rapaziada do condom Alguém sempre Descanse e faz sacanagem Cê tá lá no cu Cê tá ligado né mano Agora eu falo pra tu Mano foi viva Se tem zum 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 Eu te mando pra te botar Pra cu No sul Para o sul Cê tá ligado Mano na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta Curta a vida Eu chamo seu irmão E tropeira Cê tá ligado né meu mano Que eu chego Rimo com domínio Enquanto o sermão é do baile O chamo é do condomínio 3, 2, 1 Viva Meu som virou triste Sou foda Olha o tabi mano Eu sou o fodão Claro mano Que seu som virou triste O seu pé comprar Sua filha usa lesão Mas calma que eu tô Mano que eu não paro Os cara que escuta Trap no condomínio Tá me comparando Com os caras do teu bairro Tudo bem Tudo bem Vamos além Sabe mano Que eu faço fri Tudo bem Cê não manda bem Era melhor rima Com o Luvin Só que meu mano Agora Sabe que eu faço Um verso o dia inteiro O Luvin Templão Médica rima O Davin só tem dinheiro Mas Não bato nem mano Não é financeiro É batalha de rima Você falou que você é bom no trap Você faz trap Só pra pegar mina Calma mano Que agora eu rimo Porque a sua rima Ela renega O Davin rima Só pra pegar mina Então responde Porque ainda não pega Eu também sou um poeta Mas quando eu rimo Sabe minha rima Que acerta Pois eu sempre concluo Minha merda E me desculpa Fala meu mano Minha rima te afeta Mais do que a metafetamina Que ele injeta Mas eu te atropelo Mano eu não tô de jeta Mas eu vou mandando A ideia reta Que eu vou batendo na cara Amassando esse paceta Eu também sou um poeta Tô no microfone Eu sou bem antes das ruas Saberem o meu nome Eu sou muito mais Do que esse sujeito homem Então eu não falo por mim E sim por conta de nome Jogo, jogo, jogador Não pode plefar Jogo, jogo, jogador Não pode errar Jogo, jogo, jogador Muda o tua carma No jogo que cê tá Cê não conseguiu zerar Não Não preciso zerar essa parada Porque eu sem ressaltar Vem que a minha caminhada Jogo, jogo, jogador Cê joga uma obra O que eu jogo É alguém direto Faça a culpa Por isso eu faço O meu nome é virar Cê sabe que o jogo Eu vou me expressar Cê também é um poeta Que a mãe é bem assim Você é igual um pereco Só calada Vim pra mim Por isso eu falo assim O verso eu não sou romário Eu faço bem assim O verso eu não sou renário Mas entendo uma coisa Eu volto até pouco E com o Romário Eu falo muito em jogo Toco Por isso eu falo assim Agora eu falo assim Eu derrobo você Do início até o fim Eu faço uma multiplicação Sem visão Já eu dividi Você perante a mim Eu queria ganhar elogiando Mas pra mim isso é um desafio Como que a gente é elogiar Se nunca recebe um elogio Mas você chegou pra mudar isso E é sido a nossa perspectiva De outra questão Outra esperança E também outra narrativa Não é sobre sangue Não é sobre rima Não é sobre ego Não é sobre título É sobre eu me entregar E você também Saiu o seu currículo É o seu receptáculo Daquilo que te mantém vivo E quando eu escrevi o Barreto Eles escutaram o incentivo Se é que você entende minha rima Agora eu explico pra você Você falou que o ódio nasceu Quando viu eu O Plávio e o Dopré E é por isso Como você disse O amor tem seus dias ruins O resto competitivo e ódio Só existe por causa de mim Só porque ele usa a mente Ele acha que da frente é extraordinário Otário Eu penso com os meus punhos Afinal esse é o começo de todo revolucionário A gente tem que pensar com luta e resistência Com sapiência Eu vim de São Paulo Ele é o crânio Se acha pelo crânio Quero ver o que vai fazer depois que eu esmagá-lo Vou pensar em fazer outro Ou transfiro a minha mente pra outro corpo Sem maldade camarada Você é um infeliz E sem minha inteligência Cadê o seu plano? Diz O que que ia dar? Eu tenho dialeto Você vai naufragar Eu mantenho meu papo reto Você é o Rafael Eu me olhei no espelho A arma dele é um gato Eu uso ela no cabelo Sem maldade Só que sua arma é um bastão E eu vou na fé Combina com a cara de pau do jeito que tu é É, é brincadeira Eu vou além Meu plano é sair do soco Seu adversário aguenta tudo bem Mas você não fez um plano Porque dentro disso daqui você ficou no engano Sem maldade você ficou na sala inventação Você e sua força não é nada sem o seu sermão Sem maldade Sabe que extravasa Ele atrás do computador falando Vai lá bate nele Rafa É por isso que essa é a verdade A imagem é em semelhança de um covarde Cada vez Cada vez Isso aí de novo A cita é esse cara É babão amplo Sem maldade Que na sobretária Eu tô no plano Você é o Raibão Ainda responde vai Sem maldade Sabe que é um sequela Você no computador não é vela Até porque você ramela Ele fechando a janela do computador E eu jogando o inimigo por ela Inimigo pela janela Mas calma Porque rimando você que é um sequela A batalha da morte Sua postura tá morta Porque ficou presa aqui E eu que abri a comporta Bate palma minha família Na porra do Corizia Você falou que era Paulo e cu da Norte Agora aqui na sua frente Eu vou confiar Mas não quer essa porra É sem corte Agora longe BRJ Quero ver o que você tem Pode ser Mas se fala Que é pau no seu cu A Norte não precisa de você Eu fiz a última 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 Nossa senhora Tudo muda Uma curva pra cada um Começando pelo Ju Pouos O того Pouos 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 Pui Ei 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 Divas em 3 2 1 Divas Oδalio fala que eu sou Ugh Porque eu cheguei e ganhei pelo time do Coliseu Você que é Judas Iscariotes Eu sou São Judas Cintadeu A sua minha sofre estaleiro Tudo é questão de interpretação Se eu tivesse no time era irmão Como eu ganhei, eu virei um cuzão O cara tá descurando, é malade Passa a favor meu parceiro e mostra a sua habilidade Tá no RJ, toma bem de verdade Vamos com o da Norte, foi um ataque Eu ganhei, voltei, aqui na Norte eu mando Vamos com o Tupac Vamos com o Tupac É, ele manda pra no Tupac Se ele tivesse pra gente era irmão Se você tá contra, você é safado Então segura a sua improvisação Ele falou, eu ganho do Corizão Vai ser o pior dia da sua vida A gente não perdeu pra você A gente perdeu pra sua torcida Vamos com o Tupac Vamos com o Tupac Vamos com o Tupac Pra você ver que ganha o meio da rima boa na rua Meu parceiro, você perdeu pra minha torcida Seja bom, vai lá e consiga a sua Porque é isso Sem maldade, eu sou cristaneiro Também sou daqui da zona sul de São Paulo Como que eu tenho poder na lá no Rio de Janeiro? Eu tenho um time Ai você vai começar Vamos com o Tupac Vamos com o Tupac Vamos com o Tupac Porque eu tenho um lado lá de rima Eu não tenho torcida Eu tenho rima Mais de 500 cabeças Pelo sem morrer Como que eu tenho poder na no Rio de Janeiro Eu explico o moral Fechando o cu no time do Coliseu e chupando bola lá do Carioca Aí meu parceiro, pra me chegar lá eu fui convocado pela minha caminhada Sem maldade esse cara aqui, parece que acabou sua decorada A segunda já foi muito mais fraca, eu não chupei bola lá de ninguém Pra me chegar lá eu fiz igual futacóis, cheguei e bem muito bem Você me foi muito bem, só que eu que sou o 01, você é meu segundo lugar Se preocupa com isso, que isso tá comum Ele foi convocado pelo cara, só que ele continua roubado Aí negra, chama outro jogador, porque esse aqui hoje tá lesionado Ele vai poder me lesionar, porque jogador por esse jeito meu parceiro ele não consegue enfrentar Qual que é da fita, mano? Você me é bom, você não tá garantido Se você é foda desse jeito, ganha pai, não reclama comigo É truta, piranha, é peixe e espada, agora é o ingrediente Porque pelo que eu tô vendo, isso são metáforas pra todo esse mar de gente Então agora meu mano, você não entende, que eu te falo nessa rinha Que meu valor na rima é maior que o de um salmão Pelos tempos que eu fui uma laça de sardinha Porque fala do tubarão em rima, o tubarão martela, baleia assassina Porque agora tá de touca, fala do tubarão, tira a barbatona dele da sua boca Tira ela da sua oreira, o campado te mata na batalha e dá um ponto na sua sobrancelha Tá entendendo que você é um vacilão e vai ficar na mão Tipo o assassino esqui de quatro, a baleia, eu caço o corpão Se você tá ligado, eu falo matu Represento daqui até a sul Você falou de mais de gente, é oceano igual os de déjà vu Porque na batalha eu falo paz, porque você encheu com o baiacu Não enchei com o baiacu, por isso agora eu sou nego Desmonto agora igual lego, bate ali um igual um frego Você tá inflado de ego, obrigado por me responder Pois eu sou marginal que viveu sempre à margem Você tá me respondendo porque seu parceiro otário não teve coragem Não é porque eu não tive coragem, eu quis atacar o goleiro primeiro É que o fraco deixa pra depois, mas se vira no terceiro Tá entendendo que eu sou uma baleia que te deixa em uma toma Sou enviado por Deus, sua provação de Jonas E eu saio de dentro da baleia, tá entendendo? Isso é certo Você é um peixe palhaço procurando o neve, tem medo do mar aberto Tá entendendo? Eu te mato, e agora é porque eu sou rude Você tem medo de tubarão? Oi, eu sou o Bruce Você fala que ele não teve coragem, é agora mesmo que você é capaço Então se você tem coragem, me chama e tem cedo que eu te amasse Você tá ligado, agora que eu falo vai tomar no cu Eu tô batalhando contra o pai do goleiro de você, tô tendo um déjà vu Pode pá, nós vamos dar o pião depois daqui Só que eu não consigo entender o bagulho Quando tá do lado do cara da zona leste é Itapama Quando tá com o JP, para sete barulhos Aí não dá, cada coisa é um lugar E a derrima de estrava, parecendo uma peça Depois daqui nós pode dar o pião, meu parceiro Mas sem o rumo a rede, porque safado não atravessa Me já atravessei, então eu não sou safado, por isso eu danada É, sabe por que que eu falo de duas localidades? E o meu sonho é muito grande pra viver em uma quebrada Tá entendendo? Só me tacou, tá um rolê no Piratininga Desculpa pelo arroz e me zoada, que eu sou preto como um gota E quando conta, você tem certeza, tem um coringa É nossa diferença, tem que pensar bem O seu argumento, você tem que analisar O meu sonho também é muito maior do que o peri Só que eu fiz por hoje, fiz ver e cabelar Tá entendendo? Eu vou explicar pra você Por que que a pontilada hoje vai quebrar sua coluna Quem tem duas quebradas, pra mim é duas caras Quem é de todas as quebradas, não é de quebrada nenhuma Mas aí, você, assim como tá dizendo, não tá improvisado Se não, você era a cara do peri Só que você prefere ser a cara de São Paulo Quem é de várias quebradas, não é de nenhuma Foi isso mesmo que eu ouvi Por isso que a minha quebrada tá no meu nome Se é a cara de São Paulo, eu sou o neguinho de mojinha Caralhinho de mojinha Eu sou o neguinho de mojinha, esse é o mais refúgio de afetudo Sua quebrada até você pode falar Só que na sua quebrada e na minha Em todos os lugares de São Paulo, o rima eu pôde ganhar Quando eu sempre falo que eu sou da zona leste Diferença, tem que ser claro, porque rima eu proponho Seu sonho é demais, só fica só na sua quebrada E a quebrada é grande pra mim, é só no meu sonho Olha o dinheiro que falou Quem tem duas quebradas, eu não é de nem Roma Esse cara é forte Criado pela Zinho, tá jogando É foda, é de bola É foda, pior Hoje eu não vou aceitar perder Essa porra é nossa Por isso que o neguinho é a peste É de meu sonho Transbordou tanto barulho Porque pica um pouquinho na zona leste Só presença de palco e rima de outro evento Que esse cara quer fazer quando ele tá no microfone Não, o que você fez é só presença de palco Você só botou moji no nome Você não representa a sua quebrada inteira Você não tá entendendo que você tá exterminado Você é neguinho porque o neguinho precisa de moji Mas São Paulo precisa do prato Realmente, só que moji o que isso é de neguinho Porque não teve um igual Tanto que eu fiz Vale a fita pela minha quebrada Eu ganhei em norte Eu ganhei até em estadual E você tava lá, meu parceiro Sabe agora o que aconteceu? Eu acho que a cara de São Paulo sou eu Porque eu ganhei o que você prometeu Eu sou um MC fora da curva Hora de você fazer o que é forno E nunca se esqueça que eu sou o padeiro Que levou seu sonho ao forno Mas padeiros também erram Exagero na farinha Eu levei o seu sonho ao forno Mas você se tornou um coxinha É por isso, meu mano Que agora o assunto a te aborda Sabe muito bem que eu chego te empangando Como se estivesse nessa sorda Tô jogando como quente Tô rimando como hente Você sabe muito bem, meu mano Que você já tá morrendo Quando cante, você se quente Sabe muito bem que nas batalhas de rima Eu tornei os discípulos E esses meus discípulos Fizeram rap, mano Fala, eu te amo com títulos Sinceramente, meu mano Você sabe que isso é ideia burra Hoje eu garoto garim Que eu vim só aqui pra te dar uma surra De novo Essa sua ideia ruim eu já confisco Sobre, pai, filho, vai, cante Tô troco o disco Você também batendo Eu sou massa legal demais Sou igual massa de pau Me bate que eu cresço mais Você tá morrendo Eu vim aqui pra bater Por isso Eu venho para amassar você Eu não sou padeiro Mas cada vez que eu componho Todo mundo acha massa E eu tô fabricando o sonho Entende? É tão diferente Eu faço assim Como um padeiro Hoje você falece Puta vim É, e como um doce Faço improvisação Eu sou igual rapadura É doce, não é mole não É? Ok, ok, oh, ok Vim a gente Então já calma Que eu chego Faço esse verso Sabe que eu já faço o sol Já vou provando Que isso foi só esforço Eu nunca contei com o dom Mas você calma Que eu vou chegando Mano, no verso aqui Quem diria? Essa daqui é rainha do Detroit Eu manso meu verso Quem não amaria? Hã? Você tá entendendo? Calma, porta Que eu vou chegando Eu te batem, passa Até porque eu vou chegando Calma, que eu vou te batendo Nessa praça Essa é a Maria Não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada Você é Ana Maria Praga Isso é a praga Eu tô chegando Hoje eu sou singelo Você calma Será que vai ser mais um dos a zero? Talvez não Talvez não Só que hoje Eu sou quem tá acabando Com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente No seu pescoço Dorma forte Cê conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da norte Para que você tá perdido Entende? Nova geração Cê não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria Amaria Mas suas rimas Amaria e odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje Você para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra você entender Que na verdade Cê não passa Eu trago o versado Sua vida Tá na minha palma Conhecem o JP É balas e barras Pra essa nova geração Maria Traz aulas e aulas Então rapaziada Essa última batalha Foi exatamente 32 minutos Né rapaziadinha É Foi exatamente 32 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Rapaziadinha Seguinte Espero que você entenda de verdade Todos os vídeos aqui agora São de react Não se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 Me assistam Deve ter de novo Aqui no canal É isso rapaziadinha Tamo junto É nóis Falou